Salve galera, um tutorial bem bacana pra vocês aí, tá? Vou começar o primeiro exercício aí fazendo o rolamento pra trás e parando na queda de rim, ó. Faço o rolamento pra trás e encaixo a queda de rim, tá? Repare bem, galera, no movimento, ó. Rolamento pra trás e encaixo a queda de rim, beleza? E encaixo ali a negativa pra subir, beleza? Então, primeiro exercício, rolamento pra trás com queda de rim, beleza? Eu encaixo com a queda de rim ali, quando eu faço o rolamento pra trás, ó. Rolamento pra trás e encaixo a queda de rim. Pegue o primeiro passo pra passar pro segundo passo aí, que é já entrando com o macaco, beleza? Segundo passo, galera, a gente agora vai incluir aí o macaco, beleza? A gente vai fazer o macaco, vai descer, ó, com o rolamento, queda de rim. Negativa e subo, beleza? Então, ó, entro com o macaco, lembra bem o suicida nessa hora, ó. Mas faço o rolamento pra trás e queda de rim, beleza? Então, segundo passo aí, macaco entrando aí no rolamento pra trás e queda de rim. Reparem que eu faço o macaco aí, desço, ó, rolando pra trás e queda de rim, beleza? Um movimento bem bacana que eu ainda estou aprendendo, galera, tá? Mas mesmo assim resolvi passar pra vocês aí. Agora coloquei a meia lua aí, vai ficar bem bacana a sua combinação, beleza? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais. Valeu e até a próxima, galera.